Olha, na cidade de Pescador, um motociclista morreu na batida contra uma caminhonete, isso foi na MG 311. O acidente foi após uma curva. O motorista da caminhonete, ele teve ferimentos leves e o Fantônio Peço está de volta aqui porque ele acompanhou o caso e vai contar detalhes. Estou falando aqui, né, Fantônio, muda o numeral e a sigla da rodovia, muda a cidade e a região, mas a gente continua falando de acidente, né, amigo? Exatamente, Nicomédi, nesse caso é que um homem de 62 anos perdeu a vida porque ele fazia o deslocamento pela MG 311 e uma curva, segundo o motorista da caminhonete, ele praticamente passou direto e atingiu o veículo. E aí você imagina, Nicomédi, uma motocicleta que bate numa caminhonete, infelizmente o motociclista, o Cláudio Gonçalves da Silva, de 62 anos, segundo o relatório da polícia, foi a vítima fatal desse acidente. A perícia esteve no local, fez os levantamentos e a vítima morreu no local. Nicomédi, o motorista da caminhonete também é um idoso, ele teve ferimentos leves por conta dos estilhaços de vidros que o atingiram, mas foi, recebeu prontamente o atendimento médico e foi liberado. A passageira da caminhonete não se feriu, ela até dispensou o atendimento, disse que estava bem. E fica aí um detalhe, Nicomédi, a MG 311, que liga a BR-116, a cidade de Pescador, ela foi recentemente recuperada pelo governo do estado. O asfalto está em ótimo estado de conservação, a sinalização foi recuperada, mas aí vem aquele detalhe, os motoristas têm que prestar atenção, porque é uma estrada praticamente de zona rural, muita sujeira na pista, à noite a possibilidade de animais, mas também, como é um asfalto novo, ele não está totalmente emborrachado, a aderência às vezes não é muito boa, não está no ponto certo, então os motoristas têm que ter essa atenção. E, principalmente, o motociclista, ele tem que obedecer, porque o ponto de aderência da moto, do pneu da moto com o asfalto é muito pequeno. Então, às vezes, uma sujeira, uma terra, às vezes, qualquer outro objeto pode provocar um desequilíbrio e aí você passa direto numa curva, atinge um veículo que vem em sentido contrário. Então, muitas são as possibilidades, então o melhor mesmo é fazer o deslocamento com a velocidade compatível, o mais devagar possível, para que você tenha controle e até mesmo esquivar de ocidente, não é com a Média? Obrigado, Fão Antônio, por sua informação e pelas orientações também, né? A gente sempre está ouvindo aqui, né, Fão Antônio? Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, a nossa área de cobertura, seja em Toclotone, lá no Vale do Aço, aqui também em Valadar, a gente está sempre ouvindo os profissionais, a turma da segurança é dar esse tipo de dica, né? Quer dizer, a motocicleta é um veículo de transporte mais rápido, ele é mais barato, né? É de movimento mais rápido, mas na rodovia aí já complica um pouco. É, já complica um pouco, não é lugar para motocicleta, na verdade, dá mais de baixa cilindrada, né? Obrigado, viu, Fão Antônio?